Queridos, Deus falava essa palavra muito forte no meu coração e eu creio que é resposta para a tua vida. E eu quero que você crê também, que você não chegou aqui em vão e não chegou por acaso. Creia que Deus te trouxe até aqui. Creia que Deus te trouxe até aqui porque Ele quer falar com você, Ele tem resposta para você. E Ele fala assim para você, é muito forte, abre teu coração. Ele fala assim para você, fim dessa prova, fim dessa prova, sabe por quê, filho? Sabe por quê, filha? Porque eu já marquei a data. Já marquei a data de entregar nas tuas mãos uma grande bênção. Por mais que o cenário diz que não tem jeito, por mais que o resultado fala que já é tarde demais, por mais que as vozes dizem que é tarde demais, não tem jeito para cura, não tem jeito para vida financeira, não tem jeito para vida espiritual, por mais que parece que passou da hora, passou do tempo, você diz, Sida, já faz tanto tempo, Sida, parece que é tarde demais, Sida, não tem mais amor. Sida, já é tarde demais, minha vida financeira está virada uma bola de neve, Sida, é tarde demais, não tem jeito para minha vida espiritual e eu não tenho mais força. Deus fala, eu vou além do limite da terra, eu vou além dos resultados da terra, eu vou além do limite dos homens, eu vou além, filho. E hoje eu falo para você, não temas não, levante a tua cabeça, a data foi marcada no céu, a data da terra não vale nada, o que vale é a data do céu, a última palavra vale do céu, a última palavra vale de Deus, ele fala para você, a última palavra vale de Deus, eu mudo os resultados na terra, eu mudo os resultados do homem, eu mudo o resultado do cenário para te abençoar. E hoje eu falo com você, a data foi marcada, filho, data foi marcada, filha, estou chegando com grande surpresa, estou chegando com grande novidade, vai abrindo teu coração, vai ouvindo o que Deus está falando com você, estou chegando com grande surpresa aí, filho, nessa vida espiritual, estou chegando com grande surpresa aí nessa vida sentimental, você não vai ficar para sempre nessa solidão, não, não te fiz para ficar só e não, não te fiz para ficar a vida toda triste, não, eu te fiz para ser valorizado e amado neste lugar. Olha, para mim Deus está falando muito forte com alguém, ele fala alguém que fala, senhor, eu acho que eu vou morrer sozinha, senhor, eu nunca vou ser amado por ninguém, ele fala, não, não, filho, levanta tua cabeça, não, filho, levanta tua cabeça, senhor, parece que eu vou viver sempre enfermo, eu não vou poder se eu nem viver sempre enfermo, ele fala, não, não, filho, levanta tua cabeça, eu vou além dos médicos, eu vou além da terra. Queridos, a palavra de Deus fala que parecia tarde demais para Marta e Maria, não adiantava mais, fazia quatro dias que Lázio estava morto, quando Lázio ficou doente, eles mandaram chamar Jesus, mas Jesus já tinha a data marcada, Jesus já tinha o dia do milagre, passado quatro dias, Jesus chegou na casa de Marta e Maria, para os homens, parece que já era tarde demais, quatro dias, não adiantava mais, e quando Marta viu, Jesus já falou, senhor, se eu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido, e Jesus falou para ela, mande tirar a pedra, mande tirar a pedra, porque eu vou fazer um milagre, nada é impossível para mim, nada é difícil para mim, e a Bíblia fala, que ela falou, senhor, mas já faz quatro dias, ele cheira mal, hoje Jesus fala assim para você, filho, levanta tua cabeça, talvez você está falando, senhor, mas já foi embora, já pegou as malas, foi embora, ele fala, levanta a cabeça, filha, senhor, mas o médio já falou que não tem jeito, senhor, mas eu já estou endividado, não tem mais jeito, vou perder minha casa, vou perder meu carro, vou perder tudo, vou ficar na rua, ele fala, não, não, para mim, nunca é tarde mais, eu nunca chego atrasado, eu nunca chego tarde, já marquei a data, prepare que você sim, vai viver um grande milagre, você vai viver sim uma grande bênção, e a Bíblia fala que, mandaram tirar a pedra, Jesus mandou tirar a pedra, e eles tiraram a pedra, tire a pedra hoje, sabe qual é a pedra? O será, será que vai dar certo? Eu acho que não tem jeito, será que esse casamento vai ter jeito? Será que eu vou ser curado? Será que minha vida financeira vai mudar? Será que o meu sonho vai realizar? Tira o será, fala, em nome de Jesus, vai dar certo, em nome de Jesus, ele já marcou meu dia do milagre, em nome de Jesus, vou contar meu testemunho, e começa a falar, tiraram a pedra, e Jesus deu a ordem, e hoje ele dá a ordem, para a tua vida financeira, ele dá a ordem, para a tua saúde, ele dá a ordem, para a tua vida espiritual, ele fala, sai para fora hoje, sai para fora saúde, sai para fora, vida financeira, sai para fora, restaurar a restauração, porque ele sai para fora, restauração na saúde, e você vai contar o testemunho, e grande será o teu milagre, queridos, a palavra de Deus fala, que Jesus deu a ordem, Lázaro, Lázaro, sai para fora, E a Bíblia fala que ele saiu vivo, saiu vivo, a tua bênção vai ser completa, não vai ser lamentável, vai ser completa, quero ler para você, que está no Evangelho de João 11, nós vamos ler, no Evangelho de João 11, nós vamos ler no 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, e disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já está de quatro dias, respondeu Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus, faz em tuas mãos, amado Deus, de poder de graça, nome de Jesus, Pai, eu creio, num grande milagre, na vida dessa pessoa, hoje, nome de Jesus, nome de Jesus, receba, o teu milagre, eu creio, na vitória da tua vida, amém queridos, se inscreva, preste notificações, então sabe,